Está aí em Brasília, se reuniu ou vai se reunir com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, vão discutir o quê? Vamos começar por esse tópico. Boa tarde, Eri Carvalho, boa tarde a todos que nos acompanham ao vivo. Nesse momento, eu estou aqui em frente à residência oficial da Câmara dos Deputados. Os governadores estão aqui com o presidente Rodrigo Maia e logo em seguida, imediatamente, eles vão para a residência oficial do Senado ter também uma audiência com o senador Davi Alcolumbre. Uma solicitação feita, inclusive, pelo governador Welton Dias, que é coordenador do Fórum de Governadores. As pautas principais, Eri, são Plano Nacional de Vacinação contra a Covid-19. O governador Welton Dias, antes da reunião, quando ele estava chegando aqui à residência, ele disse que não importa qual é a vacina, o importante é que os brasileiros tenham acesso à primeira vacina autorizada pela Anvisa e também o plano Mansueto. Por isso que o secretário de Fazenda, Rafael Fonteles, também está presente aqui, junto com outros secretários que fazem parte do Concefaz. Eles querem tratar da renegociação das dívidas dos estados, em troca, um reajuste fiscal, que seria mais viável do que a PEC emergencial. Os secretários de Fazenda querem que essa proposta seja aprovada ainda neste ano, mas o Palácio do Planalto acha que é inviável. Raniele, a gente sai dessa reunião que é importantíssima, porque ela deve começar a definir uma estratégia de vacinação, de imunização da população brasileira contra a Covid-19. A gente vai agora para a pesquisa do Instituto Amostragem. Você ouviu o senador Marcelo Castro, do MDB. O que foi que ele achou dos novos números da amostragem, Rani? É, o senador Marcelo Castro, que é presidente estadual do partido do candidato, doutor Pessoa, acredita que esses números são impossíveis de terem realmente uma validade entre a população. Por que ele argumentou dessa forma? Ele disse que em uma semana o doutor Pessoa estava acima, depois ele caiu, depois subiu novamente. Isso daí, quem tem conhecimento em pesquisas eleitorais, de acordo com o argumento dele, seria inviável. Por isso, ele disse que mesmo com a credibilidade do Instituto Amostragem, está difícil ali de entender mal. Foi isso que o senador Marcelo Castro falou, visto que mesmo o doutor Pessoa na frente, quando se leva em consideração a margem de erro, ele fica quase empatado com o segundo candidato. Está aí então o senador Marcelo Castro dizendo, olha, não estou entendendo essas pesquisas. Muito bem, a gente respeita a opinião do senador. Rani, amanhã o ministro das Comunicações, o deputado Fábio Faria, vai estar aqui no Piauí, ao lado do senador Ciro Nogueira. O que é que eles vêm fazer aqui? Inclusive, agora nesse momento, o ministro das Comunicações, Fábio Faria, está em reunião com o presidente da República, Jair Bolsonaro. E ainda hoje há uma possibilidade dele falar com a gente, com a Rede Meio Norte. E é o seguinte, Ari, essa agenda amanhã é para a entrega de pontos de banda larga em algumas comunidades no interior do Piauí, em Pedro II e em Piripiri. O senador Ciro Nogueira, do Partido Progressista, foi quem fez o convite, quem vai acompanhá-lo. Amanhã, quando eles desembarcarem em Teresina, por volta das 9 horas, eles vão falar com a imprensa e explicar um pouco dessa entrega. importante nesse momento de campanha eleitoral, em que o senador Ciro Nogueira retorna as suas bases com força, nessa tentativa aí de aumentar o número de prefeitos progressistas no Estado. Lembrando que o governo também tem um programa bem parecido, Piauí Conectado, um duelo também que a gente vê agora nesse aspecto. Ari. Muito bem, Raniele, muito obrigado pelas suas informações, pelos seus tópicos. A gente se reencontra amanhã, 12h30, lá na Banca de Sapateiro, na Rádio Jornal 90.3. E aí depois...